Saudações netbebáticas e sejam bem vindos ao meu canal do youtube e sejam bem vindos a mais uma item shop update Aí está Cyclo Ok não era esperado já para o dia 14 era sim para o dia 15 Mas pronto cá está ele A skin que vai fazer então as delícias deste live event Já vamos analisar vamos ver aqui o resto Não vamos a este Não este aqui é bom O que? O que é deste? Pessoal temos então aqui o skin lendário Ai dois mil vídeos Temos então aqui a desafia de tempestade no jogo desde o capítulo 2 temporada 2 Tem uma capa Tem uma pose meio esquisita Mas é muito fixe Vimos ali a cabecinha Portanto tem ali aquele centro de tempestade Parece que está sempre ali no meio Onde quer que nós viramos a cabeça do boneco Está sempre ali no meio Temos então aqui aqueles raios Ali naquelas Aqueles dispositivos pontiagudos ali no canto Temos um braço que não aparenta ser nada assim Talvez meio bionico ali com uns fios vermelhos e azuis Mas temos aqui este braço que é feito pela tempestade Ok Não sei o que é que pensar disto A capa também está fixe A parte de baixo também está fixe Ali uma pistola E há um botolito ali Botolito Aqui na parte de baixo temos a ligação Hummm Pá É uma skin que Pá Temos de comprar né Hahahaha Equipar E equipar Ok Está fixe Portanto Temos esta skin Que é a skin então do evento Já sabem que o evento vai acontecer então na próxima segunda-feira Amanhã Às 15 horas de horário Brasília Para quem me segue e é de Brasil E também Para Hummm Portugal será então às 19 horas Portanto Temos aqui esta skin que Pá É a skin que está relacionada com o evento ao vivo Que vai acontecer na agência E que vai então com matar os acontecimentos entre as equipas espectro e sombra Ok Não revela muito Percepção Está de volta Espera aqui a A pressão final Aqui com esta Com esta mochila Várias cores Temos aqui vários estilos Este estilo aqui também está fixe Temos aqui o tiro longo Estão seguindo muito fixe também Temos aqui com a mochila Temos aqui a sua versão roxa Está muito nice São skins que Custam 1.200 VB Está muito acessível ao pessoal E portanto Temos uma skin masculina e feminina Com estilos alternativos Depois Machado Mau É para te cortar melhor Corte conjunto de fábulas Este é feito assim 200 VB Caça lobos Mas de estilo animado É Uma animação muito fraquinha Mas uma animação Entre os VBs também está acessível Temos aqui a chapelezinha sinistra E a nossa protetora lupina Que é um escudo Que por acaso gosto Tem estilos alternativos Com o lobo E seu lobo Assim Fica também muito nice Não sei se há mais nada relacionado Não Temos o Hugo O Hugo está de volta Portanto 1.200 VBs E tem este emoto assim com as facas Portanto Está better ice Não é o último tiro Portanto 1.200 VBs Você recebe uma skin Recebe uma mochila E um emote Mostra-se as suas habilidades Com o gesto embutido Malabarismo de canivetes 1.200 VBs Também está acessível E absorve Quem está de volta à loja É a Defensora Escarlate 800 VBs Também está fixe Agora tem um estilo desbloqueável Com o chapeuzinho Está muito nice Águia Ui Águia Temporada 4 Muito fixe 800 VBs 500 VBs Também está muito nice Temos aqui os canivetes butterfly Ok Está muito nice Fazer o gesto com os canivetes Claro que tem que fazer a combinação Comprar os dois Portanto 800 VBs Mais 1200 VBs 1000 VBs 2000 VBs 2000 VBs 2000 VBs Fazer uma skin Do lendário Ele fazer o movimento dos canivetes Não tem piada Não é? Os canivetes Libera geral Também está de volta Para 5 Temos aqui a placa de pontuação Que vocês podem adquirir Para pontuar o evento Da próxima segunda-feira Portanto A placa é sempre igual Se eu produzir novamente É um 10 Vamos lá ver quanto vai valer Eu vou fazer agora Vou fazer agora Quanto vai valer o evento De 0 a 10 Na próxima segunda-feira Ai Tão pouco Espero que estejamos errados Depois temos aqui os canas do Deadpool Temos aqui o Corvo Pool A Gaiola do Corvo Pool O Abraço Pool O Laço do Abraço Pool Temos conjuntos Temos aqui o Dragon Corner De Motinha Timichanga As Marretas Armadas Temos aqui a Psylocke A Suriyuki A Domino A Mochila da Domino O Cable E a Mochila do Cable Estes são packs São packs que estão aqui disponíveis E que vocês depois podem comprar singularmente Aqui Nestas opções todas que existem Que são ofertas especiais Portanto O grande destaque para esta loja É certamente o Cyclo Que muita gente comprou E basicamente Temos então aqui Uma reação espetacular Para esta loja Porque mesmo 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 Não estava à espera dela hoje Estava à espera dela sim Amanhã Para estarmos então Vestidos a rigor Para este evento Que acontece Mais uma vez Os aviso Acontece às 15 horas Horário de Brasília Para os meus seguidores brasileiros E também às 19 horas Horário de Lisboa Então para o pessoal de Portugal Amanhã Dia 15 Em evento ao vivo E depois no dia 17 Temos então Um novo passo de batalha Novas diferenças no mapa Etc Vamos ter novos conteúdos E o NetBear vai cá estar Para vos fazer E trazer a análise E opiniões E algumas fugas de informação Leagues E etc Portanto se gostas deste conteúdo Se gostas desta loja Comenta aí em baixo Na descrição Na descrição Ei estou tudo baralhado já Cheio de som Por acaso estou um bocadinho cansado Mas pronto Temos que fazer os vídeos Porque os nossos seguidores merecem Fazer o vídeo de loja Há quem não consiga estar no jogo A esta hora Mas pode vir aqui uma opção Ter aqui uma opção então Para ver o que existe Na nova loja Mas pronto Estava a ter Digam aí a vossa opinião Nos comentários Deixem um likecito Para apoiar Partilhem também com os vossos amigos E sobretudo Ative o sininho Para novas notificações Esta semana Vamos ter então A nova Season 4 Type E também The Last of Us 2 Que está um mimo É um mimo Aquele jogo Hummm Seria no topo do bolo No final desta geração Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Curtam aí bastante o Domingo NetWeb is off Arrasa